Oh, bebê Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barra pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com óleo Abandido dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim, dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar, só vou te chamar de safada No espelhado, nós dançoados É puxão de cabelo, é trapão na rapa Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar, só vou te chamar de safada No espelhado, nós dançoados É puxão de cabelo, é trapão na rapa Música No espelhado, nós dançoados Tchau, tchau, tchau